Alô pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje, assumidamente, vamos finalmente montar a cómoda e organizar todo o meu roupeiro e também a minha joelheria, a minha bijuteria, enfim, tudo o que houver para organizar no quarto nós vamos organizar hoje. E vocês já sabem como é pessoal, se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal deixem daí já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ativem as notificações clicando no sininho para não perderem nenhum conteúdo aqui no canal. Antes de começarmos com a nossa maravilhosa cómoda que temos que montar e eu ainda me estou a mentalizar que eu tenho que montar vou partilhar com vocês então o que é que eu estive a fazer agora na parte da manhã são neste momento 10 da manhã, portanto eu comecei bem cedinho hoje aqui a tentar organizar as coisas aquilo que eu estive a fazer, como vocês podem ver, foi organizar joelharia todos os meus paresinhos fininhos estão neste suporte que eu comprei na Stradivarius ontem assim como esta caixinha também comprei na Stradivarius esta até estava em saldos este aqui é um suporte novo da nova coleção mas eu queria algo assim já há muito tempo e não encontrava em lado nenhum portanto, props à Lena por me ter sugerido porque ela tem um muito bonito e eu perguntei onde é que ela tinha comprado e ela sugeriu-me esta Stradivarius organizei também as caixinhas que eu já tinha nesta eu coloquei apenas brincos porque eu adoro brincos aliás, eu adoro acessórios em geral portanto, eu tenho sempre muita coisa para organizar e nesta caixa, que já é uma caixa bem antiga se vocês se recordam, se vocês viram ainda alguns vídeos na casa dos meus pais vocês lembram-se desta caixa e aqui eu coloquei as minhas pulseiras e os meus relógios eu sei que parece irrisório mas eu tive quase duas horas a tentar desenrolar todos os meus colares porque eu realmente tenho muita coisa e estava tudo uma rodilha portanto, eu estive a fazer toda esta organização e agora sim, vamos passar para a peça mãe que é a nossa cómoda terminei agora mesmo de montar uma das gavetas e agora é o passo de colocar os puxadores e o que é que eu fiz para alterar aqui um bocadinho a dinâmica desta cómoda porque eu queria dar-lhe assim um ar mais marroquino porque como vocês sabem, uma quarta é toda muito à base deste estilo e portanto eu queria dar aqui uma coisa mais gira uns não sei o que há aqui à cómoda com os puxadores então eu fui à Zara Home e comprei uns puxadores em metal para lhe dar um ar assim mais uma pequena vou-vos mostrar só para vocês terem uma noção estes são os puxadores que vêm com esta cómoda são os puxadores pretos, bem pequeninos como vocês podem ver e estes foram aqueles que eu comprei na Zara Home e que vou aplicar então agora na nossa cómoda caso vocês nunca tenham comprado puxadores personalizados para os vossos móveis é muito fácil, é a mesma coisa com um puxador totalmente normal eles são praticamente universais a não ser que a vossa cómoda seja toda XPTO e tenha um mecanismo diferente mas basta vocês colocarem assim pois ficam aqui com esta parte e colocam uma anilha que vem juntamente com o puxador pelo menos com estes da Zara Home vem e depois temos aqui outra pecinha que temos que enroscar aqui no parafuso para ter a certeza que o nosso puxador fica no sítio é oficial, temos a nossa cómoda pronta com os puxadores da Zara Home que eu coloquei eu gostei imenso da forma como ficou e as gavetas ainda são bastante espaçosas como vocês podem ver e vou ter agora muita coisa para organizar aqui mas gostei imenso do resultado final e acho que foi um excelente fit aqui para o quarto eu vou vos mostrar de mais longe para vocês conseguirem ver ela fica quase que encaixada na zona ali da janela e eu acho que acaba por não ser algo super pesado e que complementa muito bem todos os elementos do quarto aquele charro eu ainda estou a ponderar-se o troco daqui para a zona da janela e coloco a cómoda ali se bem que daquele lado há menos espaço portanto acho que vou mesmo deixar assim e vou reformar ali umas coisas no charro e opa também ficar tudo um bocadinho mais no mudo de verão e agora vou simplesmente tirar este lixo todo daqui para depois começarmos então a decorar a cómoda eu vou começar pela parte de cima vou limpar o pó e começar por decorar aqui esta parte de cima porque já tenho maioritariamente os elementos que quero para aqui já todos mais ou menos organizados portanto vou já começar por cima já coloquei todos os elementos aqui em cima da cómoda como vocês podem ver e eu vou vos mostrar um por um para vocês também conseguirem perceber de que lojas são se tiverem interesse em adquirir este aqui é um género de um organizador de joalharia e de bijuteria eu coloquei todos os meus colares fininhos como vocês podem ver e eu adoro este organizador eu comprei-o na Stradivarius eu acho que já tinha dito no início do vídeo mas só para confirmar ficam assim a saber é da nova coleção portanto devem conseguir arranjar facilmente nos lojas e depois tenho aqui esta caixa que eu também já tenho há anos e anos onde coloquei os meus relógios e as minhas pulseiras esta caixinha nova eu comprei também na Stradivarius no salto estava por R$3,99 e aqui o que é que eu coloquei? eu coloquei os meus brincos assim maiorzinhos de prata os meus brincos mais pequeninos também de prata os meus anéis aqueles que eu não estou a utilizar de momento e aqui tem algumas pulseiras sentimentais pulseiras de pé um colarzinho também foi um dos meus clubes de fãs aliás que me ofereceu portanto todas aquelas pecinhas assim mais sentimentais eu tenho aqui neste compartimento esta caixinha foi a Dri que me ofereceu no meu aniversário eu adoro a de paixão uma das coisas que eu tinha mesmo muita tristeza é o facto de eu ter estas caixas lindas e estarem todas escondidas dentro do roupeiro e agora as coisas vão ser diferentes elas já vão ficar aqui à mostra lindas, maravilhosas e aqui coloquei então todos os meus brincos aqueles brincos maiorzinhos de fantasia que eu adoro utilizar e como vocês podem ver aliás eu tenho toda uma panoplia de acessórios porque eu adoro eu sou super apaixonada por este tipo de coisas e portanto é normal que tenha muitas caixas para organizar muita coisa porque realmente tem muito mas muito acessório na minha vida esta caixinha é muito especial foi a minha irmã que me trouxe de Tailândia e ela abre assim de lado tem que se fazer um bocadinho de força e aqui eu coloquei algumas moedas e coisas que eu vou encontrando pela casa é assim um mini mielheiro de moedinhas que eu vou encontrando ou moedinhas que eu até vou mesmo colocando aqui de vez em quando por fim tem aqui este prato lindo que eu comprei na Zara Home ele até é uma base para coisas quentes de cozinha mas eu achei-o tão bonito e tão dentro daquilo que eu gosto aqui no meu quarto que eu decidi trazer para colocar os meus perfumes ela custou R$5,99 e penso que anteriormente era R$19 por isso foi um excelente preço principalmente que estamos a falar da Zara Home que não é propriamente uma loja assim tão baratucha portanto sem dúvida que estou muito contente com esta aquisição como vocês podem ver ela tem assim um aspecto mais antigo assim meio rústico eu acho imensa piada com tudo já pronto vou então começar a encher as gavetas eu nesta primeira gaveta vou colocar estes organizadores que eu comprei no IKEA vou agora abri-los e colocá-los ali na gaveta para colocar biquinis e roupa interior e depois esta gaveta, esta segunda gaveta será para eu colocar as minhas coisas e esta última será do Tomás pelo colocar as gavetas já tenho aqui então as gavetas organizadas aqui deste lado puse a minha roupa interior aqui a do Tomás depois tenho aqui os meus festiãs e aqui deste lado vou deixar as meias para o Tomás poder organizar à maneira dele pijamas tanto meus como o dele e depois aqui em baixo eu tenho então as minhas t-shirts e os meus tops mais fininhos aqui em cima da cama também tive organizar os biquinis como vocês puderam ver eu tinha os meus biquinis assim dentro deste saquinho de organização que ainda não tinha tirado debaixo da cama os biquinis portanto assim já organizei também e os biquinis que já não quero deixei-os ali e agora vamos passar para este monstro deste roupeiro que entretanto tenho aqui várias coisas espalhadas como vocês podem ver tenho roupa por todo lado malas para desfazer tanto o fim de semana como quando fui a Londres ainda não tive tempo e também vou organizar aqui o chariot e para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que eu costumo organizar não liguem aquela pilha de roupa eu aqui nesta zona tenho cabidos com camisolas, t-shirts e coisas que são facilmente mais difíceis de engomar ou que se machucam com facilidade e portanto eu coloco em cabidos assim como vestidos curtos que tenho aqui e depois por baixo tenho aqui seis cubos para ser exata e cada cubo tem uma categoria entre aspas este aqui tem biquinis e fatos de banho porque como eu dispensei este cubo estava cheio de t-shirts ali para a zona da cómoda agora já consigo colocar aqui os biquinis e os fatos de banho não é uma coisa que eu utilizo diariamente aqui dentro tenho acessórios cintos, gorros também tenho aqui cascois mais grossos este aqui ficou vazio felizmente o que dá para o demais pôr aqui coisas se ele quiser e depois aqui em baixo eu tenho calças aqui calções e saias e por fim aqui roupa de treino mas a minha ideia final com o roupeiro é arranjar mais um destes varões aqui eu queria colocar mais um varão aqui em baixo para colocar as calças e as partes de baixo todas e depois organizar a roupa de desporto e outras coisas que tenho aqui assim meio aleatórias nesta zona do roupeiro porque eu tenho aqui um género de um cubinho é uma mesa de cabeceira para ser sincera era a minha mesa de cabeceira que eu tinha na casa dos meus pais e eu utilizo para também organizar coisas ela agora está totalmente vazia porque eu passei tudo ali para a cómoda e portanto agora acaba por ser tudo muito mais fácil também de ser organizado e eu queria então fazer esta mudança hello tips! como vocês podem ver houve aqui uma mudança drástica muito repentina mas eu hoje tinha às 4 da tarde marcado para ir cortar as pontas do meu cabelo e isto é verdade é verídico e o que aconteceu foi que eu cortei o meu cabelo pelos ombros sério estou muito contente acho que o cabelo ficou lindo está com muito mais volume muito mais corpo eu depois cheguei a casa e fiz as minhas ondinhas que eu tanto adoro e caso vocês se perguntem como é que eu faço eu faço exatamente da mesma maneira que faria com o cabelo comprido utilizo o mesmo ferro o mesmo processo portanto eu vou deixar o link por aqui porque eu sei que vocês gostam sempre de saber como é que eu faço portanto eu já sei que vai mais vale deixar aqui o tutorial posto isto eu não organizei mais nada do meu roupeiro aliás eu tive sim a organizar o jantar porque hoje a Corby e a Dri vem cá ao jantar então eu estive aqui já a pôr a mesa já temos aqui o nosso vinho a nossa Summersbee e temos aqui umas batidinhas fritas doces que eu gosto imenso e eu hoje pergunto-lhes o que é que elas queriam porque nós ultimamente nós as três andamos a comer muita porcaria e eu disse amigas o que é que vocês querem que eu faço e então elas disseram Roxi faz alguma coisa saudável alguma coisa um bocadinho mais leve porque nós só andamos a comer talha literalmente como elas pediram saudável eu decidi comprar atum e vou brasear este atum estes bifes de atum ficam maravilhosos braseados e depois decidi fazer uma salada selvagem que é assim que se chama em que se acrescenta bacate e ananás um bocadinho de cebola e depois alface e a rúcula porque eu gosto de juntar sempre a rúcula acho que fica muito bom a seguir ao jantar nós vamos fazer uma YouTube Session ou seja, vamos estar todas a editar vídeos que temos para amanhã e eu vou inclusive editar grande parte deste vlog eu depois amanhã em princípio vou gravar então de manhã para vocês o resto da arrumação hoje já não vale a pena estar a gravar nada porque também estamos a ficar sem luz por isso não se justifica e entretanto aproveito só para vos mostrar como é que ficou os avanços e eu esqueci-me que tinha aqui esta cesta muito gira da Primark que eu comprei também portanto eu também vou alinhar as coisas para utilizá-la porque eu adoro-a e vou vos mostrar então muito rapidamente como é que ficou a situação as roupas continuam aqui ao canto mesmo à entrada a minha cama também está um bocadinho calótica mas a nossa cómoda já está prontíssima depois eu vou só mesmo amanhã articular estas coisas e arrumar tudo como deve de ser o que eu vou fazer é pegar neste saco que tenho aqui do IKEA e colocar tudo lá dentro e depois amanhã então começo a arrumar e outra coisa que eu já adicionei aqui no roupeiro que vou já começar também a pôr coisas é este género deste cabide que é para pôr lenços e eu até achei que seria um objeto decorativo muito giro digo já pendrar assim na parede e meter os lenços todos acho que ia ficar muito fofo mas como vos disse amanhã então avançamos com este projeto está finalmente tudo no sítio pessoal e eu vou então mostrar-vos como é que eu fiz toda a organização como vocês estiveram a ver, eu estive a organizar e a arrumar tudo, entretanto estive-me a despachar e agora sim vou-vos dar o look and feel final do quarto e como ficou tudo organizado vou fazer aqui então um preview do quarto todo para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que ficou com a cómoda eu gosto imenso de ver, está tudo muito harmonioso e sinto que a cómoda veio acrescentar muito aqui ao quarto até mesmo a nível de design e estética do quarto, acho que fica aqui muito bem a arrumação da cómoda, tanto na parte de cima como nas gavetas, já tinha partilhado com vocês portanto acho que não vale a pena estar a repetir a mesma conversa, mas assim fica aqui uma visão geral de como é que está e ali na minha mesa de cabeceira estas mesas de cabeceira são lindas mas uma das coisas que mais me chateia é não ter gavetas ou sítios para arrumar as coisas e eu então deixo sempre aqui as minhas toalhitas desmaquilhantes perto da minha mesa de cabeceira e também o meu aparelho, o meu Invisalign aqui é a zona da cama, portanto não tem nada que arrumar de momento e aqui no charrio o que eu fiz foi apenas organizar, categorizar tudo por cores, como vocês podem ver e manter os casacos que tinha eu tinha pensado em alterar aqui um bocadinho a configuração mas depois pensei, não, vou só organizar e arrumar porque eu até estou a gostar muito de ver estas cores agora sim vou partilhar com vocês tudo do roupeiro e vamos começar aqui por este lado que é o lado onde temos uma zona de cabides e aqui tenho todos os meus cabides que não estão a ser utilizados eu comprei estes novos do IKEA e adoro-os eles são super práticos e tem aqui umas coisas que facilitam bastante para quem usa muitos vestidos e tops assim com alças mais fininhas dá imenso jeito aqui deste lado coloquei então os meus lenços neste cabide que dá imenso jeito eu tinha para aí uns 3 ou 4 cabides só com lenço e assim fica tudo compactado nu e tem o meu fato tem calças que são assim um bocadinho mais delicadas e não convém estarem dobradas tem saias e também alguns vestidos assim mais longos que não ficam bem ali do outro lado decidi aqui manter esta mesa de cabeceira que eu tinha colocado aqui dentro para arrumar outras coisas estas gavetas estão assim com coisas completamente random coisas que eu não sei muito bem como é que ainda vou organizar e portanto deixo assim até tenho aqui coisas que comprei e aqui ainda estou na dúvida se vou ficar com elas ou não e então coloquei aqui para saber onde é que elas estão e por cima tenho aqui um saco da Guess que eu tenho que ir a me mandar apertar um relógio que eu comprei deles e então tenho aqui o saco só para não me esquecer e depois tenho este cesto que comprei na Primark com várias coisas assim aleatórias que eu gosto de utilizar aqui enquanto estou no quarto tenho desodorizante tenho creme de corpo tenho o meu spray para as alergias tenho uma escova pequenina portanto tenho aqui várias coisas e coisas aleatórias que dão jeito às vezes de ter aqui no quarto aqui deste lado temos então toda a roupa também já organizada novamente uma zona de cabides onde tenho casacos mais fininhos blusas tenho tudo por cores portanto começo pelos brancos depois tenho aqui alguns padrões com branco tenho rosas tenho beige tenho cinzas tenho azuis pretos que vocês podem ver que é uma maioria e depois tenho aqui algumas roupas do Tomás que é a partir daqui deste cabide tenho aqui algumas camisolas que ele deixou cá e portanto eu tento dividir assim pelo menos por agora é assim que estou a dividir as coisas depois aqui tenho então os famosos blocos de organização neste aqui tenho as minhas calças como tinha anteriormente aqui tenho as minhas partes de baixo que são calções e saias deste lado roupa de desporto este quadradinho aqui tem biquinis e fatos de banho este acessórios e este aqui está completamente vazio estes ténis que estão aqui a mais vão sair daqui para ir para a sapateira ali para a entrada que eu utilizo para ir passear a Elsie e quando estou com mais preguiça de calçar saltos mas normalmente é este o tipo de calçado que eu gosto de ter é um bocadinho de salto e sapato um bocadinho mais fancy e pronto pessoal este foi o nosso vídeo de arrumação aqui do quarto e também da montagem da cómoda espero muito que vocês tenham gostado e acho que está a ser estranho eu estar a falar assim diretamente para o espelho portanto eu vou virar aqui a câmera para acabar este vlog com vocês como eu estava a dizer pessoal espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido útil de alguma maneira para vocês e é claro se vocês gostam de ver este tipo de vídeos aqui no canal seja de decoração seja de arrumação deixem aí que desde já o vosso grande gosto aí em baixo subscrevam no botãozinho vermelho para não perderem nenhum conteúdo e é claro ativem as notificações porque é importante assim vocês são logo notificados e são logo os primeiros a ver o conteúdo e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deixem também as vossas sugestões aí em baixo de vídeos novos que vocês gostariam de ver aqui no canal e é claro vemos-nos no próximo beijinhos tchau 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 Tchau